Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Liderário E hoje vocês vão me perdoar, eu fiz uma cirurgia, treino os dentes e tá bem difícil Eu venho aqui hoje pra falar sobre a extraordinária garota chamada Estrela de Jerry Spinelli Esse aqui é um livro que vai passar uma mensagem de você aceitar as pessoas como elas são E principalmente de você ser como você é Leo e Kevin estudam nessa escola e de repente um dia eles ficam sabendo que chegou uma pessoa nova ali Uma menina estranha que tem atitudes diferentes, que usa roupas diferentes, que se comporta diferente das outras pessoas E eles ficam meio estranhando, só que eles ainda não tiveram nenhum contato com ela, só sabem que o nome é Estrela Alguns boates dizem que Estrela é uma pessoa que tá participando, sei lá, de um reality show Ou alguém que tá ali pra espionar a escola, sabe? Uma pessoa que não faz parte daquele ambiente que foi colocada ali por algum motivo Só que aos poucos, depois que Leo conhece Estrela de fato e percebe como ela é na vida real Como ela é além dos comentários Ele começa a se afeiçoar por ela e de alguma maneira eles vão criando um relacionamento entre si Ela por exemplo deixa mensagens de bom dia na mesa das pessoas, nas carteiras Ela sorri pras pessoas, dá bom dia e tudo mais E isso é um diferencial hoje em dia que a gente não vê muito, né, nas pessoas Porque as pessoas são muito assim, né, na delas Quando eu tenho, por exemplo, o aniversário de alguém na escola, ela vem com o ukulele dela e tá lá Focando uma musiquinha pra todo mundo Isso é uma coisa que deixa ela bem Só que a maioria das pessoas se sente extremamente incomodada com essas atitudes de Estrela, né? Por ela ser tão espontânea e tão aberta Dá pra perceber que esse livro tem uma pegada, um estilo de extraordinário mais ou menos Que é uma pessoa diferente que chega ali pra meio que mexer, desestruturar O que tá ali em determinado ambiente, no caso uma escola E a gente sabe que crianças, pré-adolescentes, essa faixa etária pode ser bem cruel com pessoas diferentes Se você gosta desse tipo de história, não esquece que aqui no box de descrição tem um link Por onde você pode comprar esse livro e vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão E esse livro vai passar uma mensagem de aprender a dar valor pras coisas simples E de como algumas pessoas nunca se dão conta do quanto precisam de atenção pra se mostrar pros outros É meio que sobre como se comportar em grupos Sobre como, na verdade, fazer parte de grupos Sobre como muitas pessoas hoje em dia se dizem diferentes e pensam iguais a todo mundo Só que quem a gente é, na verdade, né? Não é uma coisa que pode ser alterada do dia pra noite Não é uma coisa que alguém vai impor pra gente Você tem que se comportar dessa maneira pra fazer parte dessa sociedade Pra fazer parte desse grupinho As mudanças são coisas sempre válidas Só que as mudanças devem acontecer aos poucos Elas não devem ser impostas, não devem ser do dia pra noite, como eu acabei de dizer E elas devem acontecer gradativamente Porque há o risco de você deixar a sua essência em alguma parte do caminho Daí, no final das contas, a gente tem que se manter fiel ao que a gente acredita Fazendo o bem aos outros, fazendo o que a gente acha que é certo e que é realmente coerente Porque de uma maneira ou de outra, tudo que a gente faz na nossa vida influencia as pessoas ao redor, né? Por onde a gente passa, a gente deixa um pouquinho da gente nas outras pessoas Assim como as outras pessoas têm influência nas nossas vidas Lembrando que esse é o vídeo com o último sorteio que tá rolando esse mês aqui no canal E o livro sorteado aqui é baseado em fatos reais da editora intrínseca Ele é um trilho psicológico que vai abordar a obsessão do mercado editorial e do cinema Pelas narrativas que são construídas baseadas em fatos reais Isso tudo envolto, né? Por esse clima de segredos familiares e de mistério Então não esquece, é só preencher o formulário que tá aqui no link de descrição Se você já preencheu uma vez, não precisa preencher novamente Você já tá participando de todos os sorteios que vão acontecer dia 2 Se o vídeo, apesar da minha dicção, a gente tá comprometida um pouco, né? Eu acredito que deu pra entender um pouquinho da mensagem do livro, do que é que eu quis passar Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E fica ligado no que tá rolando por aqui Valeu! Silêncio!